Meu povo, boa tarde, boa tarde pessoal, pessoal, estamos aqui na Feira da Vila Mara, pessoal, isso Feira livre aqui do domingo da Vila Mara é assim, meu povo, hoje é domingão, dia 4 de julho de 2000 de agosto, né cabeçal? Já estamos em agosto, né pessoal? É agosto, não é mais julho não, julho ficou pra trás estamos aqui pessoal, hoje é 4 de agosto de 2024, eu falei que era julho, olha, passou, passou, passou e é isso aí pessoal, Feira Livre aqui da Vila Mara, pessoal, é assim ó, a Feira Livre eu já filmei pessoal essa aqui pessoal é a Feira da Jubi, né, Bugiganga, né, da Jubiganga, né, Bugiganga, né pessoal e é isso aí ó, show de bola pessoal, se você precisa de alguma coisinha aqui ó, vem aqui ó, aqui tem pessoal tem coisas com força aqui ó, eu acho que você, acho que, acho, eu acho que você vai achar o que você tá procurando, viu aqui na Vila Mara nesse dia de hoje, tá? Vem gastar dinheiro, cabeção, olha ó, vem gastar dinheiro, assim diz o cabeção ô cabeção, paga uma água de coco pra nós ali, cabeção, eu não sou segurança não da feira, mas eu mereço uma água de coco, hein entendeu, olha aí pessoal, vai, paga ali cabeção, vai, paga lá uma água de coco ali no, 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 no churrasco ali ô, tá, conta a água de coco aqui não tem a mesma ideia é, né, olha ó, eita pá, isso aí me interessa, olha, conduite aí, ó isso aí é bom demais, viu ó, o cara passou rápido demais, quer vender não então deu certinho eu não queria comprar, só perguntar o preço e é isso aí pessoal, vou andar, vou andar, vou andar aí gente depois eu volto aí, fui, valeu entendeu, falou cabeção, tchau da Maria daqui a pouco eu tô de volta aí e é isso aí pessoal, feira livre aqui da Vila Mara, pessoal, é assim, ó show de bola, aqui pessoal, você encontra, você acha o que você está procurando, tá? é, ó, capacete tem com força aqui, viu pessoal? é, capacete tem com força aqui, olha tem dos dois lados aqui capacete, olha show de bola pessoal, olha as coisas, nossos amigos aqui, olha tudo tem preço, viu pessoal? o problema aqui pessoal, tem muita música, viu é, tem bastante música, viu é isso aí pessoal, quero abraçar cada um inscrito no meu canal ele, ele e os idóia desse dia de hoje, tá? quero mandar um abraço pro meu, a sua amigo Passarote é, Passarote meu amigo Passarote, desse dia de hoje um abraço aí, Passarote é, pessoal, Passarote ele filma a feira lá de São Bernardo do Campo, já de Miriam, tá? aquele abraço Passarote, olha, estamos aqui na Feira Livre aqui já filmamos na Feira Livre, agora estamos aqui filmando a feira do Troca Troca aqui junto com, junto e misturado aqui com a feira de roupa, que é desse lado de cá, ó tá? nesse dia de hoje, olha, show de bola vem pra Vila Mara nesse dia de hoje, pessoal é, meu povo, aqui tem desafio aqui, tá, pessoal? essa feira show de bola, tá? olha, a gente vai mais passar, ó é, aqui tem, ó suporte aqui com força show de bola, né, ó vou perguntar aqui o preço do suporte aqui, pessoal voltamos aqui, pessoal pessoal, quando eu pauso assim, é porque muita música, viu muita música, atrapalha, viu é, pessoal, olha, bolsa pra notebook que tem, ó com força, tá vendo, ó show de bola, né? feira da Vila Mara, pessoal de domingo, ó show de bola, né, ó olha, ó pra carro, ó é, senta o banco pra carro né e é isso aí, pessoal lá na pracinha ali na frente é onde o bicho pega mais, viu lá na frente lá é, onde bomba mais é lá na frente lá e aí, querido bom falou, queridão olha aí, pessoal show de bola, né? é nas calçadas que o pessoal aqui fica, viu na calçada, tá? olha, ó cheio de bolsa aqui, ó olha essas malas aqui, ó vários preços, ó lindas, né, as malas 400, 360 220 280 bonitas as malas, viu? muito bonitas as malas, viu? é, pessoal, olha show de bola, né? vou dar mais uma idinha até ali tá há uma ida até ali, assim, ó tá olha, ó que maravilha que maravilha Vila Mara nesse dia de hoje é o palco do momento olha essas cordas aqui como é linda, olha isso aqui, pessoal é uma maravilha você quase nem acha mais essas cordas aqui, viu? olha, ó show de bola, pessoal vem pra Vila Mara, pessoal Vila Mara você faz negócio aqui, ó tá vendo, ó show de bola, né, ó maravilha, viu? show de bola, meu povo olha, tem backlight ali, ó maravilha, né, ó vamos continuar, pessoal vamos continuar o caba tava com uma rede ali, ó muito bonita, tá? já tá desmontando ela olha aí lá em cima do pé de pau em cima do muro ali, ó desmontando a rede lá, ó que rede bonita, né? olha essas mesas aqui, ó de som bonita, né, ó duas mesas de som tá? e é isso aí essa é a Vila Mara, pessoal a feira da Vila Mara, tá? nesse dia de hoje, ó agora eu vou passar pra cá mostrar um pouquinho de roupa, né? mostrar um pouquinho de roupa aqui, ó tá? e calçado, tá, pessoal? já é duas horas da tarde, tá? tá próxima aqui a feira acabar, ó duas horas tá? quando já lá ficamos aqui, ó tá com o geladão do nosso amigo aqui, ó já tamo aqui, ó saboreando aqui o geladão dele aqui, ó R$3,50, ó tem coco, maracujá, açaí, pucu açúmio, milho verde maçã verde, abacaxi, abacaxi ao leite tá com o geladão do nosso amigo aqui, ó tem milho com nutella, morango com nutella, pucu açúco, chaco, tamarindo melhor da fruta, cem por cento aprovado pela Anísa olha, show de boa, pessoal tá derretendo na boca aqui, ó melhor geladão da Zona Leste do Vilamara, a feira mais famosa do Brasil fala de novo aí essa é a feira mais famosa da Zona Leste, a maior feira da Zona Leste do Vilamara vem pra estação de geladão, pra só qualidade, geladão top de primeira qualidade aqui aí sim, todo domingo você tá aqui? 23 sabores, nove anos vendendo geladão, o melhor geladão da Zona Leste como que é o teu nome, querido? Damásio Damásio, obrigado pela essa interação, tá? é o YouTube, tudo bem? YouTube, tá bom? esse aqui é o meu canal lá, ele é o Zona Leste do Vilamara, tá bom? tá certo eu faço divulgação, tá? de feira, tá? dos amigos perante, tá bom? Damásio, é isso Damásio, Deus abençoe, obrigadão, meu queridão fica com Deus, tá? aí sim, falou Damásio, bom descanso aí, Damásio depois, tá, tchau, obrigada pessoal é o Damásio, pessoal tô te pôndo aqui um geladão então vou ficar aqui um pouquinho, sem falar, tá? geladão do nosso amigo tá bom vai lá boa tarde, pessoal Maribolsas aqui, vendendo mochilas top de excedente falidade olha, primeira linha olha o material dessa mochila olha isso, pessoal com cabo USB, entrada do fone, permeável, não molha custa só R$100 hoje tem novo também olha o standard de mochila aqui, ó tem aqui o standard de bolsa aqui, ó, tudo pra vocês Damásio Maribolsas 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 Instagram Maribolsas123 tem celular 11 9 4801 3821 Maribolsas 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 Musica Nossa amiga Maribolsas Maribolsas Katah Maribolsas 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 Bolo, café, quenna feira, alívio também. Ai que lindo! Linda, linda a minha casa. Amigão, quanta ama esse gato dessa? R$39,90, de ferro e de alumínio. R$39,90, tem de ferro e de alumínio. Muito linda, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, querido. Obrigado. Estou acabando. A música, a música. Muito atrapalha um pouco a música, viu? Rapaz. Que bom, meu querido? Olha, pessoal. Que bonito divulgar um dele aqui, ó. Tá? Lindo, lindo, lindo. Olha. Sou doido pra comprar um desse, tá? Mas não consegui ainda dinheiro ainda, o suficiente, olha. Show de bola, olha. Isso é no gás, tá? É no gás, pessoal. Muito bonito, olha. Olha, ó. Disjuntou que tem com força, viu, ó. Que maravilha, né? Que maravilha, né? É isso aí, pessoal, ó. Disjuntou que tem com força, nossa amiga aqui, ó. Comprei dois aqui a ele já, que eu preciso, olha. Disjuntou com força, tomada aqui com força, pessoal. Show de bola, né, ó. Que maravilha a banca deles aqui, ó. Tá de parabéns aqui, ó. Caixinha, pessoal, olha. Essa caixinha aqui, ó. É das melhores, viu. É das melhores essa aqui, ó. Das melhores, tá, ó. Trabalhou com obra e tal, então não tô falando besteira, não. É das melhores, ó. Um real cada uma, ó. Ó. Resistente, viu, ó. Show de bola, viu. E é isso aí, ó. Todo tipo aqui, ó, de beijaminho, ó. Eles têm também aqui, ó. Tá, ó. Tá vendo? Maravilha, viu, pessoal. Nossos amigos aqui trabalham com coisa aqui de qualidade, ó. Gostei aqui, viu. Gostei, 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 ó. Tá, ó. Tem aqui uma extensão aqui, pessoal, também, ó. Reforçada a extensão deles aqui, ó. Boa. Olha, ó. Que maravilha, ó. Show de bola, pessoal. 15 metros, 20 metros, tá. 25 metros, tá, ó. Quarenta e cinco, ó, de 15 metros, tá. Show de bola. Tá bonita a extensão dele, ó. Bem reforçada. Pra tocar forró, né. Não, mas esse aqui não toca forró, não. Não, tá. Ah, o que toca forró é sapona, zabumba, violão, não sei o que mais, né. Aí sim, esse aqui não. Esse aqui é pra... Ah, meu Deus do céu. É complicado, meu Deus do céu. Vambora, vambora, vambora. É, pessoal. Vamos embora, vambora. É, pessoal. Vamos embora, vambora. Vamos embora, vambora. Vamos embora, queridão. Valeu. É isso aí, pessoal. Olha aí. Nossa amiga aqui acabou. E aí, querido. Tudo bem? Bom, filho? Eu te sigo lá, hein? É nada, homem. Ah, você é meu seguidor? Ah, não. Ó, tô meio que ir. Vem que ir. E aí, tudo bem? Só tô meio desatalizado, mas já vi seus vídeos bastante lá. Aí sim. Fala o teu nome aí. Tiago. É o Tiago, pessoal. Nosso seguidor. Tiago, Deus abençoe. O prazer em te ver, viu? Tiago, obrigado pela interação, tá? Olha, pessoal. Obrigado pela inscrição lá, tá? Segue aí, gente. Se inscreve no canal. Eu tô junto daquele jeitão. Falou, Tiagão. Valeu, obrigado, Tiago. Valeu aí, Tiago. Opa, desculpa. Tiago reconheceu nós aí, pessoal. Né? É nosso seguidor, tá, pessoal? Obrigado, Tiago, pela tua... Né? Por você seguir a gente aí, ó. Tiago, segue nós, pessoal. Obrigado, Tiago. Deus abençoe. E é isso aí, pessoal. Tava ali filmando ali. O rapaz chegou ali. Atrapalhou um pouquinho a filmagem. Tá? Eu não vou cortar, não. Não vou cortar, não. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vai, pessoal. É, palco do momento. Vira mara, pessoal. É. Show de bola. Olha lá, pessoal. Melancia ali tem com força, tá? Nosso amigo ali, ó. Vou até chegar um pouquinho mais pra perto e mostrar, ó. Melancia tem com força ali, ó. Dez reais a melancia do nosso amigo ali, ó. Dez reais a melancia dele ali, ó. Dez reais, tá, ó. Melancia grande, né? Tô pequena, tá? Melancia boa. Dez reais. Dez reais a melancia, tá? Show de bola. Vamos continuar. Vamos continuar. Tá? Pessoal. É um desafio. Eu acho que é um dos melhores desafios, pessoal. É filmar essa feira aqui, viu? É um dos melhores, maiores desafios. Que tem muita música, ó. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui, tá? Muita música na feira, tá? É, o vídeo assim, pessoal. Com muita música. Ele é... É muito ruim pra editar, viu? Porque a gente tem que dar vários cortes. Olha. Saindo de uma ali, já caindo em outra aqui, já. Entendeu? É complicado, pessoal. Complicado, viu? Mas vamos filmar. Vamos aí nessa... Nesse desafio aí, viu? De filmar aqui a Vila Mara. Vila Mara, pessoal. Tá localizada aqui, tá? Na Zona Leste Paulista, tá? Próxima aqui a Itacoaque Setuba, tá, pessoal? Próxima aqui já a cidade de Itacoaque Setuba, tá? É Vila Mara, Jardim Helena, tá? Aqui, ó, pessoal. O final dessa rua aqui, a São Gonçalves do Rio das Pedras, que é o nome da rua daqui da feira da Vila Mara, feira do Troca, tá? O finalzinho aqui, pessoal, é a estação ali, ó, tá? Da Vila Mara, tá? O finalzinho dessa rua aqui já é a estação aqui. Você chegou na estação ali, pronto. Atravessou ali a passarela, você já tá aqui na feira, tá bom? É, você já tá aqui na feira já, tá, pessoal? E aqui, pessoal, vem gente de toda localidade, tá? No domingão, nesse dia de hoje, pra feira aqui, tá, pessoal? Vocês veem que eu tô perguntando um pouco aqui os preços, tá? Tô perguntando um pouco aqui, porque a feira aqui ela é grande. Ela é bastante grande, viu? Bastante grande, tá? Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, o Eduardo Baiano. É, o Eduardo Baiano, pessoal. Eu sigo ele lá no Kawai, viu? Isso. Tá? Me segue lá no Kawai também, pessoal. No meu canal lá no Kawai, eu tô com ele e Aldo Santos, viu, pessoal? Que lindo aqui, ó. Parei um pouquinho aqui, ó, pra mostrar aqui essas taubas aqui, ó. Olha, ó. Linda, né, ó? Maravilha, ó. E aqui tem um vinhozinho aqui, ó. Maravilhoso, vinho, suave, né? E é isso aí, pessoal. Tá? É o Fábio Baiano, pessoal, tá? Ele é lá no Jardim Brasilândia, tá? E ele filma também. Ele já teve aqui nessa feira aqui, filmando nessa feira aqui, ó. Olha ele ali, olha o Torrado. E aí, Torrado? Olha! Olha o Torrado ali, pessoal. Esse homem passa na minha rua direto. E aí, Torrado, tudo bem? Tudo bom, hein? Olha, eu encontrei um homem aqui, ó. Tudo bem, Torrado? É um prazer, homem. Ó, Torrado, você faz dois reais de amendoim aí? Faz dois reais se não tiver nome também aqui, Torrado. Então faz dois reais pra mim aí, Torrado. Vou pôr no capricho. É, no capricho pra nós aí, Torrado. Aqui que tem que ter sol da feira. Porque o mingau aqui tá raro, como diz o ditado, Torrado. Quero comer um amendoimzinho. Olha, dois reais no capricho. Ainda vai o chorinho. Ainda vai o chorinho. Olha aí, Severino Munizio. Aqui tem chorinho, ó. Tem pimenta. É. Quanto tá o litro da pimenta, Torrado? Dez reais. Dez reais? É, aqui na frente pra comunidade. Dez reais, pessoal, ó. Este homem, pessoal, ele passa direto na minha casa, ó, lá. De frente da minha casa, na Rua Três Irmãos, lá. Direto lá, pessoal. Eu tô trabalhando lá e ele passa a gritar lá, Torrado! 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 Quem conhece essa voz aqui, ó. Torrado! Alô, Torrado! É isso aí. Torrado, tu mora onde mesmo? Eu moro de Tiradentes. Aí, ó. Lá no inferninho. Lá no inferninho, ó. É, é. Lá na boca da onça. É, no final. Pega o oito. Falou, Torrado! Valeu, Torrado, Torrado! Falou! Tamo junto, meu querido! É isso aí, pessoal. Ó, encontrei o Torrado aqui, pessoal. Todo domingo o Torrado tá aqui nessa feira. Todo domingo ele tá aqui, tá? É todo domingo ele bate cartão aqui, pessoal. E durante a semana ele tá nas ruas, pessoal. Andando na rua vendendo o seu amendoim, pessoal. Homem guerreiro, trabalhador, é o Torrado! E vou comer aqui um amendoimzinho aqui do Torrado nesse dia de hoje, meu povo! Segue nós lá no nosso canal e ele já nos dói nesse dia de hoje. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Deixa o seu like, pessoal. Quer comprar roupa? Vem pra Feira da Vila Mara. Nesse dia de hoje. Domingão, dia 4 de agosto de 2024. Nesse dia de hoje, pessoal. É, meu povo! Bora pra feira, bora pra feira, meu povo! Bora comprar, meu povo! Vamos interagir, meu povo, com nossos amigos, feirantes, barraqueiros nesse dia de hoje. Pessoal, tá bonita aqui as barracas hoje, ó. Tá muito bonita, viu? Tô de bola, ó. Boné aqui, ó. A 10 reais. 10 reais, né? 10. Olha, pessoal, 10 reais o boné aqui, ó. Lindo, né? Show de bola, olha. Que maravilha, olha. 10 reais, pessoal. Vem pra Feira da Vila Mara. Vem pra feira. Todo domingo, pessoal, tem essa feira aqui. Todo domingo, tá? Aqui vem gente de várias localidades pra essa feira aqui, tá, pessoal? Tá? Show de bola. Estamos chegando aqui na pracinha aqui. Ótimo, aqui é a situação. Aqui é meio embaçado um pouquinho, viu, pessoal? É. Comendo aqui um amenuzinho. Tá? O preço especial você encontra aqui. Ainda bem que deu uma paradinha nas músicas, viu? Eu vou comer só uma aqui agora. Vou ver se eu corro aqui, ó. É isso aí, pessoal. Aqui é a pracinha aqui, ó. Eu vou esticar pra vocês até ali um pouquinho ali, ó. Tá? Na estação ali na frente ali, tá, ó. Meio dia de hoje. Tá? Feira livre aqui da Vila Mara, pessoal. Feira do troca, tá? Esse pedaço aqui, pessoal, ele é complicado, mas embaçado pra filmar esse pedaço aqui. Tá? Mas nós vamos filmar. Tá? Ó lá. Aí, ó. O filho do presidente Henrique. Saiu agora do carro, ó. Bonitão aí, ó. Tem que brincar um pouco, né, pessoal? Tem que brincar um pouco. Né? Eu vou lá pra cima do viaduto ali. Aí de lá, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? A música aí, ó. A música. É, pessoal. Muita música. Tem que tá cortando, tirando. Pausando direto, ó. Vou subir aqui agora. Finalizar esse vídeo aqui em cima, tá? Tá tendo um jogo aqui no futebol aqui. Dá no campo aqui, ó. A gente tá jogando aqui, ó. Jogadores. Né, ó. Foi de bola, né, ó. Olha, ó. Que imagina aí, ó. O campo aqui, ó. Ali tá a estação, ó. Da Vila Mara, né, ó. Show de bola, né? Como eu tava falando, Eduardo... Eduardo... Eduardo Baiano, né? Eduardo Baiano. Tá no Kawai. Eu sigo ele lá. Ele filmou com essa filha aqui várias vezes. Passarote. Olha lá, ó. Show de bola aí. Maravilha, né? Mas tem bastante música aqui, pessoal. Bastante música. E aqui, pessoal. Passa a gente toda hora, todo tempo, todo momento. Aqui vai lá pra Itain. Lá pra avenida... Marejau Tito, né? Olha lá. Vamos ver se nós capturamos lá um trem ali, ó. Tá. E aí, Thiago? Tô gravando? Isso. Tudo bem? Me engasguei. Tô comendo mendoim. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui, ó. Tá. Essa é a filha aqui da Vila Mara, tá? Vila de Troca, tá? Troca, Troca. Tá? Do Rolo, que se chama, ó. O nome da rua aqui é São Gonçalo. O nome da Rio das Pedras, tá? Show de bola, né? E é isso aí. Tô em cima da passarela aqui, ó. Nesse dia de hoje, tá? O nome da rua aqui é São Gonçalo. Eu vou até ali na frente, que eu vou ver se eu consigo filmar. Olha lá o trenzão passando, ó. Olha o trenzão passando ali agora, ó. Acabei de falar no trem que tá passando ali agora, ó. Tá muita música aqui. Muita música. Bem, acabou de encostar aí, ó. Olha o campo aí, ó. Show de bola, né? Campão bonito aí, ó. Arrumada desse campo, pessoal. Esse campo não dava nada pra esse campo, ó. Arrumaram o campo, ficou uma maravilha, ó. Ficou muito bom o campo, ó. Show de bola. Né? Aí, ó. Era uma lama danada, ó. É o campo do SEDEC. É o campo do SEDEC. Salve-mar. O salve-mar, pessoal. C-D-C. Né? O campo do SEDEC. O salve-mar. Salve-mar. Tá? Ficou muito bom esse campo, ó. Colocaram grama sintética nele, ó. Tá, ó. Tá, ó. Com a maravilha, né? A noite é dia, ó. Show de bola, pessoal. Muito bonito, muito bonito. Tá? Vamos até aqui na estação. E vou finalizar esse vídeo aqui na frente, aqui na estação. Tá? E é isso aí. Quero agradecer a cada um inscrito no nosso canal e de auxílio. Deste dia de hoje. Que cada um se sinta abraçado. Em nome de Jesus. Deste dia de hoje. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Fazer parte do nosso canal. Deste dia de hoje. Tá? Olha lá. Brazão. Né? O cara levou três. 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 E é isso aí, meu povo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá? Que eu venho abençoar o vídeo de cada um, ó. Tá vendo? Jardim Helena, Vila Mara. Show de bola, né? Olha, ó. Estação. Jardim Helena. Tá CPTN, Vila Mara. Tá? Tá? E aí, querido. Tudo bem? Já gravou bem. Uhum. É. Aí, pessoal. Aqui é a linha do trem. Acabou de passar um trem aqui agora, tá? Ali é a Marechal Tito, né? Tá vendo? Ali é a Marechal Tito, tá? E é isso aí, pessoal. Pra cá. Estou me falando aqui. A rua da Feira Livre aqui da Vila Mara, tá? Feira Livre. Feira do Troca. Tá? Nesse dia de hoje. Tá? Faltou... Deixei bastante coisa pra divulgar. Mostrar, pessoal. Que aqui é meio... Como eu falo pra vocês. Aqui é um pouco meio complicado pra fazer essa filmagem aqui, tá bom? Mas que Deus abençoe. Espero que... Consegui... Filmar pra você uma... Um ótimo... Imagem aí, tá bom? Isso de hoje. Quero agradecer a cada um por assistir esse vídeo. Fazer parte do nosso canal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, meu povo. Boa.